Quem ajudou o governador Wilson Lima em 2022, o coronel Menezes, sabe disso, que nós estávamos juntos ali naquela eleição? Quem ajudou o governador Wilson Lima na eleição foi o Bolsonaro, porque o governador Wilson Lima vinha de graves problemas em relação à questão da pandemia, havia uma péssima avaliação dele na cidade de Manaus, no interior nem tanto, mas na cidade de Manaus havia uma péssima avaliação do governador Wilson Lima relativa à questão do Covid e da pandemia. E quem ajudou a resgatar isso, em boa parte, foi o presidente Bolsonaro. Por que, doutor João Tayhá? Eu explico os números aqui. Primeiro, em relação à questão do fornecimento de oxigênio e fornecimento de insumos. Médicos, enfermeiros, CEPAPs, insumos voltados para a questão do atendimento ao Covid. Fora a questão da, que não se discutiu a questão da vacina, mas o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, e lá o Trump teve problema também, né? O Brasil, ele conseguiu colocar a vacina para todo mundo, todo mundo teve direito à vacina à fase segunda, terceira, quarta, quinta dose. Então, isso é uma questão. Agora, em relação ao governo e à prefeitura, nenhum dos dois, eu vejo, e nós, eu tenho essa visão, tá? Nenhum governador Wilson Lima é bolsonarista e nenhum prefeito Davi Amelio é bolsonarista. Na verdade, todos os dois, em determinados momentos políticos, e você só sabe disso, resolveram apoiar.